Olha, sete e cinquenta e seis de Tobelizu, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas, telespectadores, uma satisfação imensa participar mais uma vez do Panorama noventa e cinco, o último envelhecer com saúde do ano de dois mil e vinte, tentando levar uma mensagem em saúde para as pessoas que têm idoso em casa e para os próprios idosos. Inclusive, ontem quando nós combinamos o tema aqui do nosso programa, né? Você mesmo disse, olha, vamos fazer uma retrospectiva, né? Dois mil e vinte na saúde do idoso, por onde começar essa retrospectiva? eu acho que não tem como a gente não começar sem falar de, é, da, dos aprendizados, do que a gente, é, viu infelizmente com essa doença, é, a covid-dezenove, né? Muitas coisas a gente, é, falava, mas a gente falava não, a, a, a literatura já tinha, é, disponibilizado sobre a saúde da pessoa idosa, é, o, e a gente pôde observar na prática, as pessoas começaram a realmente observar isso, mas no dia a dia, outras coisas foram, é, aprendizados mesmo, isso eu tô falando não só, é, da doença, porque a doença a gente, na verdade, ainda não tem, é, é, um apolando, é, a força meio que na marra, a gente, a, aprendeu a, a, por exemplo, é, entender que o idoso, ele precisa tá bem, é, ele precisa tá com a saúde em dia, ele precisa tá tomando seus medicamentos de maneira, é, é, bastante regular, precisa regularmente, é, é, ser reavaliado, ser avaliado, ele precisa tá, é, dando sua manutenção periódica, porque se vier qualquer doença, ele tem que tá com a saúde em dia, o, o organismo mais vulnerável, ele é mais suscetível a desfechos desfavoráveis, então, a população idosa, ela é a população que tem mais vulnerabilidade de tanto adoecer, como de, é, é, evoluir, é, negativamente durante qualquer agudização de corte, então, se a gente pôde, é, demonstrar na prática, que as pessoas que mais morreram de uma infecção foram, é, a população idosa, as pessoas que tiveram mais problemas, principalmente aquela população mais frágil, aquela população, aqueles idosos muito idosos, principalmente aqueles idosos que tinham muitas comorbidades, tinham muitas doenças e aqueles idosos que não estavam gozando de plena saúde, que não procurava assistência, que não tomava os remédios da medida que tinha que ser, é, da maneira que tinha que ser feito, é, é, ou, é, não mantinha, é, assim, um estado de, a própria hidratação, é, é, fez muita diferença, os idosos que internavam ou que adoeciam, que estavam desidratados, eles tinham muito mais problemas, então, a gente aprendeu com essa pandemia que, é, a gente aprendeu, viu, demonstrou na prática que o idoso precisa estar bem, é, em qualquer circunstância, porque ele é mais vulnerável a adoecer e se ele adoecer não estando bem com suas, é, com suas doenças, com seu estado de saúde, ele é muito mais vulnerável, é, do que qualquer pessoa, ele morre mais, ele, é, dá mais trabalho, demora mais internado, quando ele sai, a transição hospitalar foi outra coisa que a gente aprendeu bastante, que as pessoas quando adoecem, os idosos principalmente, quando eles, eles adoecem, essa transição do hospital pra casa e a volta dele, as atividades, é, é, do dia a dia, ela, ela é bem, é, é, mais lenta, ele sai com muitas perdas durante a internação, desde massa muscular, é, é, ele sai praticamente sem conseguir ficar em pé, passando por perda na, na, na cognição, eles saem desorientados, é, é, eles têm uma reserva mental menor, então eles necessitam de uma transição hospitalar bem feita e necessita de uma reabilitação, dependendo do órgão que foi acometido no caso do covid e o pulmão, ele sai precisando de tomar remédio também pra aquele, é, é, pra aquela doença pra qual ele foi acometido. Então, a gente aprendeu, viu na prática que a transição hospitalar dos pacientes idosos, ela é bem mais complicada e que uma, uma transição hospitalar bem feita, ela é, 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 assim, ela, ela é fundamental, tanto pra evitar que esse idoso reinterne, tanto, é, é, também fundamental pra que esse idoso volte com sua atividade, realizando o mínimo de atividades, é, 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 básicas, com a capacidade mínima de funcionar sozinho, como pra, é, é, evitar a abertura de outro, de outros quadros e antecipar muitas vezes a sua vida. É, é, inclusive, é, é, a gente tem lá na universidade, um ambulatório que ficou parado durante essa pandemia, um atendimento lá no hospital regional, em parceria com o hospital regional, exatamente com esse foco, é, de transição hospitalar, a gente vê os pacientes depois que recebem alta. Então, a gente aprendeu bastante, né, esse fato de preparar, é, é, esse paciente bem na alta e quando for receber essa, essa questão de contato do hospital com a unidade de saúde ou com a família ser bem, ser bem feito, né. Aprendemos que não só os idosos, mas os adultos jovens, é, a doença veio pra mostrar que a gente precisa tá com a saúde bem, em dia, hábitos saudáveis, é, é, são fundamentais pra que a gente possa manter a famosa imunidade, eu sempre falo a famosa, famigerada, imunidade, mas na verdade, esse sinônimo de imunidade, manter a imunidade em dia, é manter a sua saúde em dia, não é o sistema imune em si, não, não é o sistema de defesa, não. Você tem capacidade de, de responder a, as agressões de qualquer, é, é, evento, de qualquer doença, você tem que tá com a saúde, é, com a, mantendo hábitos saudáveis de, é, de se alimentar bem, de, é, fazer atividade física, de dormir bem, de controlar o estresse, de ter uma boa, é, é, sociabilidade, a gente viu que a sociabilidade faz muita falta, a gente sentiu muita falta de, de, de aglomerar, a gente sentiu muita falta de reunir a família, de dar um abraço, isso pro idoso foi muito mais, é, 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 deletério, eles ficarem sem ver a família presencialmente, a, a importância da, da sociabilidade, não só dentro de casa, na família, mas também na comunidade, eles ficaram privados, é, é, de, 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 de ir, é, fazer alguma compra, ou mesmo de sair até de casa pra dar uma volta no quarteirão, então, percebemos na prática que, é, é, a sociabilidade pra pessoa idosa, o idoso ficar parado fisicamente e mentalmente, ele piora muito, a gente viu muitos que ainda andavam, que eram independentes e que com a pandemia, é, eles não andam mais, estão atrofiados dentro de casa, isso não tem nenhum ano ainda, a pandemia, eles em um ano atrofiaram o, o músculos, eles, é, pioraram a mobilidade e pioraram a cognição, a memória e demenciaram aqueles que estavam no começo, evoluíram muito, aqueles que estavam no meio também, porque dependemos muito da sociabilidade e o idoso, é, esse é que mais depende de, é, eles têm uma carência afetiva e uma carência de, de, de afeto muito grande, então, isso é fundamental pra manter eles ativamente, é, é, a questão mental e a questão física também, idoso parado, é, 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 idoso que, é, é, está entrando numa sequência de eventos de perder massa muscular, de perder equilíbrio, de cair mais, isso a gente viu na pandemia que eles ficaram muito suscetíveis, é, a, a, a quedas, a, a perda de independência, de autonomia, então, também foi um aprendizado, além de a gente ter hábitos saudáveis, o idoso, a sociabilidade, a gente sentiu muita falta, é, é, os idosos sofreram bastante com isso, é, a, a, inclusive na, na, nos tratamentos de reabilitação, fisioterapia, nas atividades físicas, é, em grupo, que tiveram que parar, eles ficaram muito sequelados nesse aspecto, é, de perda de sociabilidade, inclusive de ter que ir pra, é, é, pra academia, pra hidroginástica, pro pilates, e assim por diante. Aqui no nosso Facebook tem muitas perguntas, aliás, o nosso WhatsApp também, né, o ouvinte pergunta, doutor, é, doutor Belizo, um homem com cinquenta e seis anos de idade, sentir muito sono e cansaço nas pernas, é normal? Eu digo assim, ele trabalha, é, na luta de gado, acorda cedo, mas tem um descanso na hora do almoço e dorme cedo, por volta das sete e meia da noite, mas sempre que se senta pra conversar, dá sono, se alimenta bem e descansa bem também. Olha, é, um, uma das causas de, 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 de a gente ter muita sonolência durante o dia, é uma má qualidade de sono, à noite, não necessariamente a gente, é, é, vê horas de sono, se aquele sono, ele é um sono prejudicado, por exemplo, com a apneia do sono, é uma coisa muito comum, as pessoas que roncam, que tem, é, a famosa apneia do sono, eles, por mais que eles durmam muito tempo, eles vão ter uma sonolência, é, 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 durante o dia, fica dando muito cochilo e assim por diante. Se eles têm uma tranquilidade, é, é, no sono, um paciente que tem um sono muito superficial, é, é, ele acorda muito fácil, o idoso, ele tem essa, essa facilidade de, de, de um sono, é, entrecortado, muito superficial, ele pode sim, é, é, ter uma sonolência, é, durante o dia. Além de problemas no sono, pode dar essa sonolência e ela, é, e outras doenças podem, é, é, cursar com sonolência durante o dia, é, doenças na tireoide, por exemplo, hipotireoidismo, ele dá muita sonolência, anemia, dá muita sonolência, é, a própria astenia, por, é, é, má nutrição, mas aí no caso ele se alimenta bem, pode fazer isso, sim, de fragilidade, é, pode fazer isso, é, passando por doenças e até chegando, é, em medicamentos, possa ser que tenha algum medicamento que dê sonolência durante o dia, ou algum medicamento que tá fazendo alguma reação adversa, cursando com sonolência, teria que se, a gente dá uma avaliada, é, 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 mais, é, assim, específica, mais, é, é, passar, fazer uma avaliação, é, assim, com exame físico e tudo, a gente pode mais, é, pode, é, perceber se tá dormindo bem, se acorda muito à noite, tem paciente, por exemplo, Marcos, que tem incontinência urinária, ou ele tem alguma doença na próstata, ele tem que acordar várias vezes à noite, isso atrapalha o sono, então ele vai dormir, vai ter muito sono, é, é, durante o dia, então, vê se o sono tá bem, se não, vê se tem alguma doença que possa causar isso, não é normal, é, acordar, por mais que seja, é, uma atividade, a luta do curral é uma atividade onde o paciente acorda muito cedo, né, de três horas da manhã, quatro horas, agora ele já tem o hábito de dormir muito cedo, então eles já, teoricamente, já são acostumados a isso, é bem verdade que no idoso as coisas vão funcionando mais, é, é, diferentemente, então manter essa luta, é, por muitos anos, ela pode sim trazer um prejuízo na, nessa regulação do sono de vigília, do ciclo sono de vigília, mas não acredito que seja esse o problema, não seja o horário de acordar cedo, não, se ele dorme cedo, talvez tenha algum outro fator nesse sentido. Minha mãe tem 61 anos e recentemente fez exame de densitometria óssea, deu osteoporose em algumas partes e outra acusou osteopenia, é possível reverter esse quadro e como? Sim, é, a osteoporose, né, a doença do osso poroso, né, do osso, é, oco, é, a doença que não tem sintomas, assim, como a osteoartrose, que dá dor, inflamação, mas ela, ela, é, é, denota uma fragilidade do osso a fraturas, então o paciente que tem osteoporose, ele tem um risco de fraturar, por isso que a gente tem que intervir, porque fratura no idoso é sempre muito complicado, a gente previne a queda, mas a gente trata também o osso para deixar ele, ele compacto, um osso resistente a, a, a fratura. Tem tratamento sim, é, identificado, principalmente mulheres, é, é, assim, baixo peso ou que usaram algum corticóide, tem alguma doença, elas têm, que é, tabagismo também, é, os que têm fatores de risco, eles têm um risco maior de ter osteoporose, as pessoas idosas são as que mais têm a incidência de osteoporose, então é o osso ou com risco de fraturar. Tem tratamento, tratamento, ele, é, pode ser com medicamentos, é, é, comprimidos, semanais, mensais, pode ser injetáveis, com injeções semestrais, é, anuais, associada a uma boa, uma dieta rica em cálcio, é, é, e com um nível de vitamina D, é, adequado, que a vitamina D, ela tem a função de absorver o cálcio no intestino, então tem sim tratamento, é, que a gente faz, geralmente com medicamento, dependendo do perfil, do grau da osteoporose, aí, a questão da osteopenia, a osteopenia é um grau, é, é, de perda de massa óssea que antecede a osteoporose, muitos pacientes, eles fraturam ossos mesmo, tendo o osso ainda no processo de osteopenia, é um estágio, é, é, prévio a osteoporose, é uma, é um, é uma quase osteoporose, então, é o osso quase oco, o, o grande problema aí é fraturas e tem que tratar, mesmo que não sinta, é, é, não tenha sintomas, a gente, é o dia a dia da geriatria, a gente detectar, porque a gente tá sempre preocupado com queda, a gente previna a queda, a gente fortalece o músculo, é, e a gente trata o osso também, tratando a osteoporose. Doutor Belizio, é o Damião de Jardim do Ceridó pergunta, sobre a questão da perda do do olfato e do paladar, quando se tem a covid-dezenove, ela é passageira ou pode esses sintomas permanecer por alguns, por algum tempo? É, assim, até agora, é, tem sido passageiro, mas demora, é, é, um certo tempo, algumas pessoas demoram até meses, tem gente ainda que não voltou o paladar, é, e principalmente o olfato, ainda não voltaram a, a sentir cheiro, mas é reversível sim, o paciente idoso, Marcos, ele já tem uma perda de todos os, de todos os órgãos de sentido, o paciente, o, 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 o processo de envelhecimento, é, ele, é, é, ele faz com que a gente enxergue menos, escute menos, sinta menos sabor, sinta menos cheiro, tem um tato menor, então o paciente idoso, ele já, ao longo do tempo, ele vai perdendo esse, esses órgãos de sentido, faz parte do, do envelhecimento, e pode ser acelerado, é, logicamente, ou pode, é, assim, o paciente perder totalmente, é, esses dois sentidos, que é o paladar e, e o olfato, é, facilitados pela, pela doença, não, não é o grande problema, mas é um incômodo, as sequelas, o pós-covid ainda, a gente tem muito que se aprender, a gente tem visto muita coisa, muita fadiga, os pacientes tem muita fadiga, essa questão do olfato, do paladar, é, principalmente nos idosos, é, é, eles, é, tem uma dificuldade de, de, de reversão, tem muita dor no corpo, eles ficam com muita dor, assim, parecido com a chikungunha, mas a gente não sabe se é articular, se é, se é no músculo, é, então, muita coisa tem que ser, a gente aprendeu um, é, um pouco, é, nos, dos pacientes com a doença, agora estamos aprendendo, é, com as sequelas dela. A ouvinte que fez aquela pergunta sobre a osteoporose da mãe dela, quer saber se a atividade física também pode ajudar? Sim, a atividade física, principalmente de impacto, viu, Marcos? É, é, a, por exemplo, a atividade física na água, bicicleta, essas que não tem impacto, elas não têm tanta eficácia para prevenir a osteoporose, no caso, eu tô falando só de osteoporose, teria que ser atividade física de preferência com impacto, qualquer atividade física, sim, facilita, porque você trabalhando o músculo, você trabalha também o osso, é, então, ajuda tanto no tratamento como na prevenção, você prevenir a osteoporose, você, é, é, tem que ter uma, 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 assim, uma atividade física de, de impacto, além de evitar tabagismo, além de evitar corticoide, uso crônico de corticoide, pode sim facilitar, é, é, o aparecimento, fator de risco para osteoporose, é, é, doenças autoimunas, como por exemplo, artrite reumatóide, pode, é, pode não, é fator de risco, é, para osteoporose, uma dieta também, é, é, rica em cálcio, é, assim, é uma forma de, é, de prevenção. Tem pergunta aqui, chegando no WhatsApp, 3421-2272, bom dia. Bom dia, doutor Belize, bom dia, Marco Danta. Doutor Belize, é, eu queria que o senhor me respondesse, é, por favor, a minha mãe tem 92 anos, e ela, desde o Covid, que ela toma muita vitamina C, e, e eu já dei três vidros de vitamina, de azia a ela. E, eu já posso parar com essa vitamina, porque disse que era muito bom, porque aumentava as defesas dela. Eu queria saber se eu não deveria dar mais, ela vai tomando três vidros, vidro, dessa vitamina de azia, e é aquela centri, para idoso. Bom dia, é uma notícia boa passada. O procedimento dela está correto, doutor Belize? Olha, Marcos, eu, é, não vi ninguém escapar da Covid, porque está tomando, é, vitamina não. Então, é, dos pacientes que, é, internaram, ficaram graves, que foram a óbito, maioria, 99% estava tomando uma vitamina dessa incomprimida. Não, não tem indicação, não tem recomendação, o paciente tendo uma dieta saudável, não tem para que, é, está tomando vitamina C. E vitamina C, ela, ela tem, é, é, algumas interações com alguns medicamentos, ela é um ácido, né, ela pode dar, é, algum, algum problema no estômago. Então, é muito melhor tomar suco de, de acerola, limão, laranja, faz o mesmo efeito. Faz o mesmo efeito da vitamina C? Faz, sim, faz o mesmo efeito da vitamina C. Estamos falando do efervescente, é isso? Não, qualquer vitamina C. Tem a lingota, tem comprimida, é porque o mais conhecido é, 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 é o efervescente. E agora, é, tem a questão do, do A, Z, né, que tem todas as vitaminas. Então, suco de laranja, de acerola? Sucos, frutas, cereais, eles já contêm, a não ser que a pessoa tenha uma deficiência nutricional, aquela pessoa que não se alimenta adequadamente, aquela pessoa que não gosta de fruta, de verdura, é, é, aí a gente pode pensar em repor algum micronutriente desse, né, paciente com 92 anos, às vezes tem um déficit de absorção, tem um déficit na quantidade de alimento que ela ingere, isso pode ser, sim, uma indicação, mas eu recomendaria, assim, sem ver a paciente, não sei se ela tem hábitos de fazer essa ingestão, não vejo necessidade, não. Papai, meu pai tem, vou dar, eu gosto de dar o exemplo, porque ele, é, é, ele convence mais, né, meu pai tem quase 90 anos e ele não toma nenhuma vitamina dessa, é, para prevenção, é, do Covid, não. Doutor Belizio, é, eu queria saber, do doutor Belizio, sobre um caso agressivo da minha mãe, ela tem 67 anos, trabalhou muito por toda a vida, tem pressão alta, arritmia cardíaca, e ultimamente está muito agressiva, briga muito e quando a gente responde, ela chora, fica dizendo que vai se matar, meu Deus do céu, né, o que é que o senhor aconselha nesse caso? Urgentemente tratar, isso é depressão, né, paciente idoso, como eu falei já em algumas oportunidades, em outros programas, ele não tem a forma clássica da depressão, os sintomas depressivos, melancólicos, de, ela até tem choro, mas de melancolia, eles são mais raros, não diria que são mais raros, mas eles são menos frequentes do que, por exemplo, a irritabilidade, é, o paciente quando tem depressão na terceira idade, ele cursa muito com essa irritabilidade e agressividade, ele cursa muito com o retraimento social, ele fica sem querer conversar, ele, é, fica sem prazer para querer, é, é, sair, para querer até mesmo fazer o que ele já fazia, é, é, dentro de casa, ele fica, ele diz, ah, doutor, sinto uma fraqueza, não consigo sair, altera sono, ele dorme demais, ou ele dorme de menos, e ele pode, sim, chorar, é, ele tem uma facilidade, é, é, muito maior de se emocionar, tanto de choro, como de preocupação, então, isso é depressão, quando tem esse discurso, é, de morte, é muito, é, assim, preocupante, né, a gente tem que intervir, a família tem que buscar a solução para tratar o mais rápido possível, é, é, porque a gente, é, é, lembra que os idosos, eles são a, a parcela da população que quando, é, é, eles tentam, eles mais têm efetividade, a cada duzentas tentativas que os jovens fazem para conseguir, é, 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 e conseguem, a cada duzentas, eles conseguem uma, um êxito no suicídio, o idoso, ele só tenta quatro vezes, assim, a cada quatro tentativas, a gente tem esse, eles são muito mais letais, então, a gente tem que, é, ter muito mais atenção, não subestimar, não, eu, ela está dizendo isso, ou ele está dizendo isso só para chamar atenção, não subestime a capacidade do idoso, é, com depressão, de cometer suicídio, eles, eles têm uma eficácia altíssima, e a família, o que tem que fazer, não é lamentar depois, não, é pegar pelo braço e levar para tratar. Então, nesse caso aí, urgentemente, é nosso ouvinte procurar ajuda, né? É um caso muito preocupante, esse discurso de, só a fala já, 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 já alerta para isso, o fato de ter depressão já é um, o principal fator de risco para suicídio, então, atentar aí bem, logicamente que, é, é, ela é muito, assim, é jovem, né, entre 67 anos, ainda é, 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 é um, é um, é um, é um, é um, é um idoso jovem, né, a gente considera, e, e, esses idosos mais jovens, eles não têm, assim, a gente não pensa num quadro demencial, porque é muito comum a abertura de quadros demenciais, por exemplo, a demência de Alzheimer, é, 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 eles abrirem o quadro, não com esquecimento, mas com sintomas, é, 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 psiquiátricos, é, por exemplo, agressividade, idades ficam agressivas, ficam muito irritados, ou eles ficam tendo alucinações de ver gente, ver bicho, ver animal, é, então, se fosse um paciente muito mais idoso, a gente poderia pensar, nesse caso, a princípio, trata-se de um quadro, é, depressivo, provavelmente. Doutor Belizio, por enquanto, você, é, né, nesses últimos dias de ano, permanece na clínica Santa Clara, né? É, hoje, é o nosso último dia de atendimento, a gente fecha um ciclo, é, 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 é muito, é, é, assim, gratificante, agradecer a, ao nosso diretor, doutor João Jerônimo, que é ortopedista, é, por todo esse tempo que nos deu apoio lá, e a gente agradecer a todos os funcionários, a gente sai, é, mas as saudades ficarão, todos os funcionários lá da clínica Santa Clara, é, e iremos pra, pra uma nova caminhada em outro local, vamos agora pra clínica Santê. A partir de? A partir de segunda-feira, se Deus quiser, dia quatro. Pode só aproveitar aqui, avisar aqui a sua grande clientela, o doutor Belizio, a partir da próxima segunda-feira, dia quatro de janeiro, ano novo, com casa nova, né? É. Lá na clínica Santê, é muito fácil ali na rua, na rua das clínicas da UFRN, né? Isso, é ali em frente. Ali tem muitas clínicas, Santana, tem a Humanas, tem a clínica de olhos do doutor Humberto, então, chegando ali, vai logo visualizar a clínica Santê, com instalações modernas, a gente vai tentar dar, dar melhor, o melhor acolhimento pra, pra nossos pacientes, então, como forma de, até de utilidade pública, as pessoas saberem que a gente vai agora pra, pra clínica Santê, a partir de segunda-feira, logicamente que, eh, quem ligar pra Santa Clara, as pessoas vão, o pessoal de lá vai dar a informação e é fácil de, de, de achar lá. Boa sorte na sua nova casa e feliz 2021 pra você. Eu que, eu agradeço, eh, eh, todo esse ano de 2020 aí também, a Rádio Rural, essa parceria, que a gente já tem há alguns anos, né? Esses dias eu vi no Facebook, a gente já tem dez anos, né? Facebook condena, né? Condena, é. Mas nesse caso é de muita, muita alegria, é, 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 é um ano que a gente tá querendo se livrar mesmo por causa dessa, dessa pandemia, mas desejar um, um feliz ano novo a todos os ouvintes, a todos os pacientes, a todos os colaboradores, a, a, a todas as pessoas que tiraram o seu tempinho pra ouvir alguma orientação nossa aqui, que o próximo ano a gente possa, é, é, estar, é, continuarmos por aqui e, se Deus quiser, sem essa, essa pandemia. Se Deus quiser. E eu volto.